Bom, senhor presidente, nobres edis, senhores, senhoras, internautas, escoteiros e escotistas, nós temos jovens aqui nossos, imprensa escrita, falada, boa noite. Estamos aqui hoje não só para falar do movimento escoteiro, mas também para trazer para vocês, para aqueles que estão em casa, saberem que em Vinhedo nós temos também o Grupo Escoteiro Capela, o Grupo Escoteiro que fez agora, sábado, seis anos de fundação, uma luta árdua de nossos dirigentes e escotistas. Então eu vim trazer também um pouquinho sobre a história do movimento escoteiro no Brasil, coisa rápida e objetiva. Muito bem. Deixa eu me organizar aqui. O movimento escoteiro chegou ao Brasil em 1910, trazido por suboficiais da Marinha que tomaram conhecimento do movimento enquanto estavam na Inglaterra, acompanhando a construção de navios para a esquadra brasileira. A União do Escoteiro Brasil, ela foi fundada em 4 de novembro de 1924, ou seja, 94 anos atrás. A UEB, ela existe há 94 anos. E ela reuniu as diversas associações que existiam na época, para fundar a união dessas todas as entidades que existiam na época. Ela é reconhecida de utilidade pública federal pelo Decreto 3297, de 11 de julho de 1917, reiterado pelo Decreto 5497, de 23 de julho de 1928, e como uma instituição de educação extraescolar e órgão máximo do escotismo brasileiro, pelo Decreto-Lei 8828, de 24 de janeiro de 1946. A União do Escoteiro do Brasil, ela é uma organização da sociedade civil, de âmbito nacional de direito privado, e ela é sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que congrega os grupos de escoteiros do Brasil. A UEB é a única associação reconhecida, filiada e autorizada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro a praticar o escotismo no Brasil. São Paulo é a maior região escoteira do Brasil. Ela congrega, atualmente, 27 mil associados, o que corresponde a aproximadamente um terço de efetivo nacional, entre jovens e adultos praticantes do escotismo aqui no Brasil. nas mais de 340 unidades escoteiras locais, espalhadas por todo o território do Estado de São Paulo. Como ilustração, os escotistas paulistas, no ano de 2017, arrecadaram mais de 3 mil quilos de alimentos, 3 mil litros de leite, 1.274 panetones, 110 quilos de ração para animais, 6.800 peças de agasalho, 51 sacos de roupas. Foram mais de 12 mil mudas plantadas, 500 próteses mamárias feitas, parques e praças revitalizadas, sendo que seus 6.585 escotistas e dirigentes dedicaram cerca de 1,4 milhões de horas de trabalho voluntário. Vindo agora para o nosso município. É com imensa alegria que vimos a essa Casa de Leis dividir com os senhores um pouco de nossa história. Com o propósito de tratar com disciplina e respeito a formação individual e o senso de coletividade de nossos jovens, foi que em 10 de novembro de 2012 decidimos fundar o Grupo Escoteiro Capela. Desde então, foram seis anos de muita luta e determinação para que pudéssemos chegar aos dias de hoje. Contamos, atualmente, com um efetivo de 69 membros, desculpe, 59 membros com jovens desde os seis anos e meio aos 21 anos. A gente tem a idade velha e aí começa a enxergar pouco. Está entendendo? 21 anos, desenvolvemos nossas atividades aos sábados das 14h às 17h, no SIC Eduardo Vonsubem, lá na Estrada da Capela. Nós temos desenvolvido, senhores, diversas parcerias. Começamos no sábado agora, sábado último, fizemos uma parceria com a Casa da Amizade, aqui de Vinhedo, do Rotary Club, onde nós começamos a fazer um trabalho de arrecadação de lacres voltados a adquirir, no caso, o Rotary, adquirir cadeiras de rodas. Muito bem. No ano de 2018, nós fizemos vários trabalhos de revitalização aqui no município, dentre eles a do parque e parte externa da escola, como pintura dos brinquedos e pintura também das árvores do bosque da Rua Padre Joaquim, em frente à escola, arrecadação de alimentos, conscientização de semana e de trânsito, entre outros. Hoje, tivemos um contato hoje com o Renato, da Secretaria, no caso da Saúde, da Vigilância da Saúde, e nós estamos fechando uma parceria de ação em conjunto com a Secretaria da Saúde, para a campanha de combate à febre amarela, campanha da febre maculosa, campanha contra a dengue, distribuição de panfletos, distribuição de... vamos assim dizer, da campanha, né? E vamos fazer trabalho também para adoção e castração de animais e auxílio de vacinação, na campanha de vacinação. Seria isso hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Desde já, já vimos agradecer o apoio dos senhores, não só tanto institucional quanto pessoal, né? Eu sou frequentador assíduo aqui da Câmara, né? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.